Não aceitava esse negócio de gritaria, eu falava, não, Deus não é surdo para te gritar desse jeito, né cara? Fala baixinho que ele escuta. Lá mesmo, dentro, você criticava? As pessoas de dentro, não. Não criticava por questões éticas, mas dentro do meu consciente era... Eu falei um dia para ela assim, eu falei assim, cara, quem é aquele retardado lá na frente que não para de gritar? Por que eles não tiram ele lá para não atrapalhar o culto? Ela falou, não, ele é o pastor. Aí eu já, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu comecei a... Quem estava errado era tu ali, né? Era eu, era eu, com certeza. Oferecimento, Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Com religião? Lucas Ludass, que prazer te receber, meu bruxo, tudo bem? Ô mano, prazer, Zass, tudo bem sim. É verdade mesmo isso? Isso, é verdade. Com religião? Com religião. Você sabe que vai para o inferno? Então, não, não. Não vai? Não, porque usou o diabo também, daí ele não me quer lá. É um pouquinho de cara? Ele não me quer lá. Tá, mas daí o quê? Como é que você mede? Quanto zoou Deus e quanto zoou o diabo? Ou você não zoou Deus? É que Deus é bom e o diabo é vacilão. É sempre assim? É sempre assim. Esse é o padrão? Exatamente. Tá, por que você inventou de fazer um canal? Foi a pandemia ou o que foi? Então, não foi a pandemia porque eu já tinha um bom tempo. Mas a pandemia me fez agora retornar aos trabalhos. A gente, eu criei o canal há uns 4, 5 anos atrás. Era bem ativo ou não? Hã? Era bem ativo no canal? Eu postava a média de um vídeo a cada 10 dias, mais ou menos. Pouco, né? Pouco, pouco. Se for pegar uma frequência de canal, é pouco. Sim, porque no começo eu comecei fazendo bastante skets, assim. Aí depois teve alguns vídeos que, para o humorista, tudo perde graça, né? Todos os seus vídeos, seus stand-up, vocês acabam perdendo a graça. Aí teve alguns que eu comecei a olhar, comecei a não achar mais tão engraçado, comecei a excluir também, aí o canal foi... Mas você não pode excluir, cara. Não pode. Tem que deixar o passado lá, velho. Exatamente. Até porque você não sabe o que vai ser sucesso. Sim. Daqui a pouco você fala de alguma coisa que vira tema de novo. Aham, exatamente. É tipo, eu fiz vídeos, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, daí era... O que que ia acontecer, vai? Aí era tipo assim, ó. Eram algumas situações diferentes, onde a pessoa estava fazendo alguma coisa de errado. Por exemplo, vai. E aí... Ah, tipo assim, ó. Ela estava lá assistindo pornografia, por exemplo. E aí, daqui a pouco, via o barulho, um barulho da trombeta, e aí do nada ele se assustava, e já mudava para o aplicativo da Bíblia, e já se ajoelhava, transformava toda a situação, né? Aí, por exemplo, tinha outro lá que ele estava cantando Wesley Safadão. Daí, estava lá cantando e tal, ah, aquele 1% é vagabundo, não sei o quê. Daqui a pouco dava o barulho da trombeta, aí era como se estivesse enxergando... Então, Wesley Safadão é do diabo, então, é isso? Não é, mas a ideia do vídeo era fazer a mudança de hábitos das pessoas instantaneamente. Então, mas podia ser Wesley Salvação, por exemplo, né? Já ficava mais... Você faz paródias? Faz paródias. Muitas, cara. Faço muitas, posto poucas. Mas por quê, cara? Vergonha ou o que que é? Não, vergonha não. Eu sou bem sem vergonha. É, dá pra ver. É, eu tenho... Na verdade, um pouco é preguiça, assim, mesmo, do dia a dia. Da produção, da complexidade. Exatamente. Se eu tivesse uma pessoa que produzisse pra mim, por exemplo, eu faria... Qual a paródia mais famosa, mais bacana você fez? Você mais curtiu? Eu fiz uma do Nego do Borel, que é o Não Me Deixo Sozinho, que é o nome dela, Eu Virei Vida Louca. Que é, na verdade, meio que um testemunho, a minha história indo pro mundo, voltando pra igreja e tal, como é que funcionava. E aí, essa ela ficou tão legal, a galera curtiu tanto, todo mundo pedia pra eu cantar na igreja e tal, que a gente fez um clipe daí. Eu fiz um clipe com 40 pessoas. Aí a gente fez... Galera da igreja? Isso. Todo mundo? E uns de fora também. Não, não era todo mundo. Bastante gente fora também. Aí, a galera curtiu por causa da zoeira e tal, a música era bem engraçada. Quem não é da igreja curte bastante também. E aí, esse clipe a gente fez e aí ele... Eu fiz uma festa de lançamento dele, numa associação lá no meu bairro e tal. Aí a gente colocou 300, umas 300 e poucas pessoas. Daí, a meia-noite em ponto, a gente fez o lançamento oficial do clipe. Foi a primeira vez que todo mundo assistiu. E eu terminei o clipe 40 minutos antes de lançar, porque eu editava, né? Você que fazia tudo? Até hoje você faz? Sim, faço até hoje. E filmava no celular... Como é que foi a história da sua conversão? Então, a minha conversão foi assim, eu era católico, sempre fui, me crismei e tudo. E aí, um certo dia, comecei a namorar uma pessoa, que não é mais a minha ex. E se a ex fosse bom, Jesus não mandava mal o próximo, né? Então, e a próxima veio muito bem, glória a Deus. Você viu o quanto eu cri, né? Foi ele que te deu? Ele que te deu de presente? Ele me tirou a outra e me deu essa. Tá, beleza. Louvado seja o seu santo nome. Então, é... Mas você só tá aqui por causa do teu passado, cara. Exatamente. É, também não dá pra aguspir, pô. Não, não. A história é a história. Ela te levou pra igreja, não te levou? Exatamente. Bacana. Isso, eu não tenho nada a reclamar disso. Mas deixa ela lá. Mas deixa ela lá. Está tudo certo, mas fica lá. É isso aí. Tá, beleza. Cada um no seu quadrado e ela tem a participação e tem que agradecer por fazer a participação na minha história, né? Enfim, se eu fazer um filme, ela vai estar. Amém. Então, a gente... O amém no final é pra dar uma livrada dos negócios? É o que é meio que... Não, não. O amém é pra concordar e deixar fixado. Tá, vai lá. Então, assim, aí eu peguei, comecei a namorar e tal, e tem aquela paixãozinha de quando começa o namoro, que tu quer estar 24 horas por dia com a pessoa e aquelas coisas. Porque até então eu não tinha escolhido esperar ainda, né? Eu tinha escolhido varoar. Eu queria ir pra cima mesmo. O negócio era zoação. É. Era farra, zona. E eu era novo também, queria entrar nessa vida de casalzinho e tal. Cara, é novo que eu entrei em tudo. Tudo. Não interessa onde entrar. Não, não. Essa é a relação. E entrei de cabeça. Tá. E aí, peguei... Aí ela ia pra igreja. E aí eu não. Então, era muito mais fácil eu tirar ela da igreja do que ela me levar, né? Você tentou tirar ela da igreja? Não tentei. Mas normalmente é o que acontece quando existe esse tipo de relacionamento. Eu creio que eu não tentei porque eu acho que já era projeto de Deus mesmo acontecer isso. Tem algumas coisas que Deus projeta que a gente não consegue mudar, não importa o que a gente faça, né? A gente muda os caminhos, mas o destino é o mesmo. Então, aí a gente pegou e eu comecei a ir pra passar aquela uma hora e meia de culto com ela também. Apaixonado pra caramba, hein? Nossa, tá louco. E aí eu pensava, né? Eu falei, ah, Deus que aguente a minha presença lá, né? Mas a igreja era evangélica, é isso? É a igreja evangélica, quadrangular. É a mesma que eu tô até hoje. Mas você tinha preconceitos. Muito preconceito, muito. Eu não aceitava esse negócio de gritaria. Eu falava, não, Deus não é surdo pra te gritar desse jeito, né, cara? Fala baixinho que ele escuta. Lá mesmo, dentro, você criticava? As pessoas de dentro, não. Não criticava por questões éticas, mas dentro do meu consciente era... Eu falei um dia pra ela assim, eu falei, cara, quem é aquele retardado lá na frente que não para de gritar? Por que eles não tiram ele lá pra não atrapalhar o culto? Ela falou, não, ele é o pastor. Aí eu já, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí eu comecei a... Quem tava errado era a tua ali, né? Era eu, era eu, com certeza. E aí um dia eu vi, foi uma coisa bem engraçada. Eu tava tocando uma música que no meio da música, a música manda o pessoal pular. E tinha uma velhinha que passou por mim, que tava de bengalinha e mancando. Aí eu olhei assim, ó, essa velhinha, ó, assim, ó, coitado. Um dia ela vai ser curada, se Deus quiser, né? É sem fé nenhuma, né, eu falei. E aí, quando começou o pulo, 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 a velhinha começou a pular com a bengalinha mesmo. Começou a pular numa perna só ali com a bengalinha. E pra mim aquilo foi um baque, assim, ó. Eu digo pra todo mundo que o auge da minha conversão foi aquela cena. Porque... Deus falou contigo ali, naquela velhinha? Ali, naquela velhinha. Foi. Porque, por isso que a gente fala que Deus usa as coisas loucas pra confundir as sábias. Porque com toda a sabedoria do mundo, ninguém conseguiu me converter. Mas uma coisa boba, que era uma senhorinha pulando, foi o suficiente. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, ó, Cara, se isso aqui não é Deus, eu não sei o que que é. Eu falei. Foi a frase que eu coloquei na minha cabeça. E eu saí de lá e falei pra todo mundo, Cara, vocês não tem noção, tinha uma velhinha manca pulando, cara. Então, assim, ó. No mínimo, no mínimo, no mínimo, a fé dela vai levar ela pro céu. Mesmo que esteja errado ali. Assim, ó. E eu pensei, e eu comecei a transformar a minha mente através disso. E aí, eu comecei a ir. E aí, você virou crente. Aí, fui virando. Mas no começo, eu não gostava. A mãe e o pai tiravam o sarro de mim, né? Ah, e vai virar crente, vai virar crente. Assim, sai fora. Tipo, pesada. Brincava comigo. E aí, começou o negócio a ficar sério. Quando começou a ficar sério, que eles iam que eu tava começando a ir direto mesmo. Largava compromisso de família pra ir na igreja, às vezes. Ah, não, vamos sair, vamos fazer tal coisa. Ah, era uma saídinha supérflua. Eu falei assim, não, não, eu não vou deixar de ir na igreja pra ir passear. Se fosse um aniversário, um negócio de família mesmo, eu ia. E aí, eles começaram a ver que o negócio tava ficando estranho. Aí, começaram a pegar no meu pé. Começaram a discutir. E eu batia de frente. Eu queria que eles fossem. Queria, queria, queria. Brigava com eles mesmo. Brigava, brigava. Nossa, tinha dia de eu, às vezes, ficar sem falar com eles porque tinha discutido. Porque eu queria que eles fossem a todo custo. E atualmente, isso não soava como uma hipocrisia, cara? Você querer que eles te seguissem no caminho de Deus e brigando com teus pais? Não, porque quem tá dentro da bolha não percebe isso. Porque a pessoa, assim, ó, quando ela recém se converte, ela... Toda pessoa que se converte, por melhor que seja, e por pior fosse as formas que se converteu, ou que viveu antes da conversão, ela sempre vai achar que sabe tudo. Algumas por uma semana, outras por um mês, outras até por anos, às vezes, acham que sabe tudo. E não tem aquela conversão genuína mesmo de entender que não é a gente, mas sim Deus. É o Espírito Santo que traz esse convencimento. Então, a ideia não é de que a gente vá lá e faça, mas sim é sobre a gente sair do caminho e deixar que Ele faça. Quanto mais... Quanto maior a nossa capacidade de abrir espaço, mais Ele trabalha. E mais rápido é essa vinda das pessoas que a gente quer trazer. Então, aconteceu isso. Eu fiquei dois anos e meio batendo de frente, batendo, batendo, discutindo, brigando. E eles me falando que tinha uma igreja católica do meu lado e eu era pra ir lá, e não ir no outro lado da cidade, em outra igreja que não tinha nada a ver com a minha religião. E foi indo, foi indo, foi indo. Até que eu cessei. Não quero mais, não. Não vou mais falar disso. Na verdade, não é que eu me convenci que eles iriam através da minha fé. Eu entendi que assim, ó, cara, de repente a igreja não é pra todos, e eu vou fazer minhas orações lá e pedir pra Deus que através de mim elas cheguem até os meus pais. E deu, e deixa eles lá. Eles vivem a vida deles, Deus vai abençoando eles também, e eu fui crendo nisso. Até que um dia, eu nunca mais convidei eles, até que um dia, do nada, a minha mãe me ligou num domingo. Domingo à tarde, ela me ligou assim, ô Lucas, tu vai na igreja hoje, vou, assim, ô, ai, tu não pode vir me buscar porque eu queria ir também. Você queria ir aonde? Até achei estranho na hora, né? Você queria ir aonde? Tá de sacanagem. Quer ir na tua igreja? Eu, ô glória a Deus. Tá brincando, né? Eu falei. Ela, não, não, sério. Mas o teu pai junto ou não? O pai tava junto, mas ia só ela daí. Daí ela falou, ela assim, ô, aí eu assim, ô, não, beleza, então já vou te buscar. Daí fui lá e busquei ela. Daí no caminho ela vem me contando. Eu, assim, ô, tá, mas o que deu na mãe de decidir assim do nada? Ela, assim, ô, não, na verdade eu senti um negócio na terça-feira. Ela, assim, senti um negócio meio estranho e tal, parecia que era Deus falando comigo, não sei, eu nunca senti isso. E eles nunca tiveram uma vida, assim, muito ligada a Deus, a essas coisas assim pra sentir ou pra, enfim, eles não tinham nada com isso. Eles eram muito fiéis à igreja católica antes de eu nascer. Eles eram bem devotos em tudo, assim. Mas depois que eu nasci, com as correrias do dia a dia, eles também se afastaram um pouco. Então daí, durante esse período ali, eles pegam. Aí ela pegou e foi. Só ela. Aí ela falou, ela assim, ó, eu pensei na terça, mas eu não te falei nada porque às vezes quando a gente fala parece que não dá certo, ela assim, ó. Então eu guardei até o último momento mesmo pra te ligar só na hora de me buscar. Daí foi. Daí ela amou. Amou, 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 amou. Aí tocou uma música lá no Louvor, ela gostou da música. Ela disse que falou com ela. Baixou no celular e ficou a semana inteira ouvindo aquela música. Eu que era crente, não aguentava mais escutar aquela música. E o teu pai na história? O pai, ele, tipo assim, ó. Demorou um pouquinho mais? Não, ele não discordou dela, mas ele não queria. Tá, mas ele virou pastor hoje, é isso? Ele virou pastor faz dois anos. Ou seja, ele não queria, não foi. Podou todo mundo. E hoje é pastor. Tá, vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, o Lucas, que é o MC... Ludas. O MC Ludas. Aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, aqui na RTV Criciúma, na TV Unisul. E você que está me curtindo pelas ondas da Rádio Guarujá, muito obrigado também. E eu tenho o prazer de receber no meu sofá de couro, ele que faz esquetes, stand-up comedy, gospel, Lucas Ludas. Eu quero uma coisa que crente faz, que crente não nota, que você zoa. Vamos lá. Que crente faz e não nota, mas a gente zoa? É. Então, na verdade a gente zoa quase tudo, principalmente o fato de comer muito. Ah, crente come muito? Crente não bebe, mas come que é uma benção. É o contrário, então. É o contrário. Compensa, ele dá uma compensada. Sim, sim. É, um pastor come tipo o mesmo que uns quatro mendigos, mais ou menos. Então, é assim, na família é assim. Tipo, na nossa família, quando faz festa de família, como nós somos os únicos evangélicos, eles perguntam, se a gente vai, bota mais pão. Se a gente não vai, bota mais cerveja. Então, tem que ter essa conta. Ah, depende da conta que faz. Exatamente. Ah, é 50 pães, a gente vai, bota mais 50. Família come 50, a nossa come mais 50. São vocês quatro? É, eu, minha mãe, meu irmão, meu pai e minha esposa. Somos em... E cinco? Cinco. Dez pães cada um. A conta é, mais ou menos. É, em dia, se não tiver de jejum, né? Se a gente fazer jejum, daí tem que botar um pouquinho mais. Mais. Até porque a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, né? Então tem que ter um bolinho, um moussezinho, sagu, porque crente tem essa visão de pobre também, né? Então tem que ter um sagu. Crente adora o sagu? Ah, imagina, né? Rico é pudim, né? Crente é sagu. Crente é visão, a cabeça é a ideia de pobre. Tá, mas o evangélico não te zoa porque você zoa ele, cara? Zoa. Ou não? Zoa? Não, ele zoa o meu canal do YouTube. Mas todo mundo aceita ou não o que você faz? Cara, no começo eu tive um pouquinho, há uns 5 anos atrás, tive um pouquinho de preconceito. Algumas pessoas falavam pra mim, assim, ah, não é certo pegar música do mundo, entre aspas, né? Porque esse tipo de música, tem músicas boas e não tem. Por exemplo, tem músicas, às vezes, que a pessoa que fez, ela fez com más intenções, tu não sabe a situação, e não tem como saber quais delas são as boas e quais não são. Então, algumas pessoas falavam dessa forma, e aí a gente conseguiu combater isso, eu com alguns líderes também que concordaram com isso, que não importa a forma como aquela pessoa fez, porque a melodia, ela não tem um gênero, a melodia é uma melodia. Importa a forma como eu fiz, com que intenção eu fiz. Eu fiz algumas paródias, assim, com intenções ruins também, falando de bebida, falando de ex, fazendo críticas, algumas críticas muito mais ríspidas. Essas você excluiu? Excluí, abri mão dela. Essas que você não... Que daí eu comecei a entender que eu também tava fazendo... Aí eu tava me sentindo hipócrita, como você falou antes. Você tava fazendo mal pra alguém. Exatamente. E o meu intuito, naquele momento, não era fazer um humor cristão pra que as pessoas rissem e fosse saudável. Mas sim, já atacar algumas pessoas. Então, eu decidi parar com isso e eu tomo bastante cuidado com as paródias pra não acontecer mais isso, né? Tá, mas a paródia e o YouTube não dão uma cortada? Não, ele dá uma cortada se é um negócio que é um... Se alguém denuncia por ser algo que é ilegal, vamos dizer assim, ou que realmente ataca de forma séria, por exemplo, ah, falo mal de homossexual. Eles podem me denunciar como alguém homofóbico, por exemplo, mas eu não fazia esse tipo de crítica. Eu fazia aquele tipo de crítica que é por tabela, sabe? Que é pra pessoa receber e entender que é pra ela. Tá, mas a igreja tá cheia de dogmas, como todas as igrejas, não só a sua. Sim. Todas carregam uma pilha deles. Como é que você lida com eles com humor? Então, alguns costumes, nós mesmos sabemos que são engraçados. Bonita essa palavra, costume. Mais bonita que dogma, né? É, não, é que na verdade dogma, ritual, costume, é tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente faz santa ceia toda uma vez por mês. É um ritual, não deixa de ser. É um ritual que a gente entende que Jesus nos mandou fazer e nós fazemos. Então, a gente brinca também de algumas vezes que, como a gente considera ele um culto mais importante, vamos dizer assim, que é o momento de partir o pão, que é aquilo que Jesus falou pra fazer em memória dele. Então, nós entendemos que é um culto um pouquinho mais importante. Não que você vá receber mais naquele culto do que nos outros. De repente, pra ti, o mais importante é o que dá menos gente. Ou dos velhos, que a gente chama, né? Toda igreja, ela tem um culto na quarta-feira à tarde ou na quinta-tarde. Normalmente, eles chamam tarde da bênção. Que eu falo que é o culto próprio pros velhos. Mas você não fala dos velhos que foi a velhinha manca que te fez ver Jesus. Exatamente. Tu não fala mal dos velhos. Exatamente. Mas eu não falo mal, eu falo que é a verdade mesmo. É verdade. A gente vê poucas pessoas nesse culto, assim, mais jovens. Normalmente é mais velhinho mesmo. A pessoa que prega é um pouquinho mais suave. Parece que é próprio pra isso. É mais tranquilo, sim. Eu fui uma vez e dormi. Me senti um velho, né? Saí fazendo tricô, inclusive. Você fala isso nos seus vídeos, cara? Falo. Falo no stand-up também. Falo sobre nomes de velhos. Mas você fazia stand-up com apresentação pra galera ou só no YouTube? Não. Stand-up apresentado. Apresentado mesmo? Fiz já em... Tá, mas só pra crente ou não? Não, já fiz em igrejas. Já fiz no retiro. E já fiz em... Em sedes também, em salões, assim. Que daí é pra galera de modo geral, assim. Mas na igreja machuca, hein? Ou não? Na igreja não fica mais nervoso na igreja? Não. Aí eu tenho um roteiro meio que próprio pra igreja. Ah, tá. Não é o mesmo. Não. E aí fora, por exemplo, eu falo também... Ah, tipo, sobre homem com TPM. Eu tenho um vídeo sobre homem com TPM. Algumas vezes eu lanço ele pra galera assistir. Que falar não é legal, mas assistir é engraçado, assim. Não dá uma coisa só de homem com TPM? Não, é que o homem, tudo ele é mais dodói do que a mulher, né? Então, tem lá, tipo assim, a mulher com uma cólicazinha e ela tá de boa, plena, né? É igual propaganda de absorvente, assim. Que ela tá lá com absorvente, tá andando de bicicleta, tudo como se fosse assim mesmo, né? E aí o homem com uma cólicazinha tá lá se torturando na cama. Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E no vídeo a gente ilustra isso, justamente, né? Que é o vídeo que é bacana, né? Daí dá aquela lustrada. Nesse caso, não tem o mesmo peso transferir pras palavras, né? Tem coisas que só vendo mesmo pro cara entender a graça da situação, né? E aí eu tenho as paródias que eu faço, daí as paródias eu canto nos stand-ups. Aí eu canto tanto no stand-up de modo geral quanto no cristão. Não faz diferença daí. Porque elas são engraçadas por si só. Porque qualquer música que tu consiga fazer uma paródia, independente do que seja... Tá, fala uma, vai. Mesmo sem... Vai lá, seco. Ó, tem o da Ludmilla, Cheguei, por exemplo. A música é Preguei. Aí ela é... Preguei, preguei expulsando o capeta e a gangue toda. Eu vou pro céu e o inferno que se exploda. A salvação vai ser o grande dia. E é pra lá que eu vou chegar, eu preguei. Preguei lançando a benção na igreja toda. Quem vai pro céu levanta a mão, fizeram ola. A salvação vai ser o grande dia. Ah, mas é bonitinha, pô. E Jesus Cristo vem buscar. Ah, é bonitinha, cara. Não é sacanagem. Não, ela é certinha, assim. Ela é bem redondinha. Dá até pra ser um louvor, a letra que você fez. Mas dá, pô. A letra é bonita. É legal, é legal. E aí tem... Eu fiz, por exemplo, da... Houve a pregação, que é do Kevinho. Daí é do... Olha a explosão, né? Daí o nome é Houve a pregação. Que daí é... Houve a pregação. Ela é sábia como o Salomão. Ela é toda cheia da unção. E pro pecado ela diz que não, 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 não. Ela é sábia igual o Salomão. Ela tem a fé igual o Abraão. E pro pecado ela diz que não, 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 não. Muito bom, cara. Muito bom, Lucas. Pessoal te encontra, então, no MC Ludas? Não, o canal no YouTube é Aquele 10%. É muita coisa na minha cabeça, né, cara? MC Ludas, Aquele 10%. É o canal do Dízimo. Lembra do canal do Dízimo? Vai lembrar que Aquele 10%. Não é por isso, mas já falaram dessa forma. Ficou bom, hein? Ficou bom isso aí também. Ou, se procurar no YouTube, é... Taca Taca Uma Benção, que é uma das paródias, ela aparece bem em cima. Taca Taca Uma Benção. É, Taca Taca Uma Benção é uma das minhas paródias, com um colega meu ali, a gente fez. E aí... E pode me encontrar também no arroba Ludas, L-U-D-A-Z-H-A-Y-A Ludas Raya, que é o nome do nosso movimento evangelístico, que é o Raya Movement, que é avivamento em hebraico, né? Então a gente... Esse movimento dá ele aí em escolas, a gente faz... Você falou cinco nomes diferentes agora, eu acho que alguém vai te seguir, não tem ninguém mais sabe. Não, mas daí eles veem a reprise do programa. Aí vai anotando. É, sim. Bruxo, obrigado pela presença. Muito obrigado, hein? Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, comendo igual o pastor, ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos E o ganhou! E o ganhou! O que é isso?